Nesse vídeo vocês vão me acompanhar enquanto eu preparo um wireframe de interface. Mas o que é um wireframe? Wire vem do inglês, significa cabo. E frame também, significa moldura. Então o wireframe seria uma estrutura que se você imaginar aquelas estruturas de arame que tem nos programas em 3D, que você tem que fazer lá para montar o seu objeto, o personagem que você está fazendo em 3D, você tem que montar toda uma estrutura lá cheia de aramados e tal, você vai ficar mexendo naquilo, só depois disso é que você vai pensar qual vai ser a textura que você vai aplicar, como é que vai ser o tipo de luz que vai estar refletindo sobre aquele objeto. Então você tem que antes preparar muito bem. Se a sua estrutura, seu wireframe do objeto em 3D não estiver bom, o seu personagem lá vai ficar todo desengonçado, lá vai ficar todo desajuntado na hora que for animar ele. Então por isso também na hora de usar uma interface você precisa projetar muito bem. Apesar de eu ter falado bonitinho aqui sobre modelagem 3D, eu não entendo patavina do assunto. Só tenho uns amigos que de vez em quando conversam sobre isso comigo, aí eu tenho uma noção básica. Aí para poder explicar para vocês melhor o conceito do wireframe, eu tentei montar um cubozinho aqui, com um material verdadeiro, uns arames que eu tinha lá guardado no quarto. Então para vocês verem como é difícil, isso aqui era para ser um cubo, gente. Era para ser um cubo, mas ficou essa coisa toda desengonçada. Mas o mais interessante é que enquanto eu estava fazendo isso, eu nunca mexi com nada de modelagem 3D. Só um básico, só para saber, curiosidade mesmo. Mas no mundo real é muito diferente. Lá no programa em 3D você puxa um cubo e está pronto. Mas aqui no mundo real, para você saber que você tem que fazer uma estrutura que aguente o peso, que não deforme facilmente e tal. Então eu tive que me concentrar muito na estrutura, como que vai funcionar, como é que cada um desses arames vai se ligar no outro. Então eu me preocupei muito com a estrutura do objeto. Então é isso que trata o wireframe. O wireframe é a estrutura de uma interface. Então aqui eu vou apresentar um método que eu utilizo quando eu mesmo vou fazer o design gráfico da peça. Porque no caso o job que eu vou estar trabalhando agora é o Usability Doido, o Redesign, a versão surrar prometida para esse ano e que eu estou terminando. O pessoal já está participando, os leitores do Usability Doido, do perfil semiótico, mas agora vem a parte da arquitetura da informação que a gente vai colocar, definir bem quais serão os conteúdos que vai ter em cada página do Usability Doido. Como vocês sabem, você tem lá a primeira página, é como se fosse um resumo geral do Usability Doido. O que tem de novo. Então aqui eu vou mostrar como que eu defino o que elementos vai ter nessa primeira página antes de definir o design gráfico. Porque se eu, por exemplo, se eu construo um prédio e aí faço lá um prédio gigantesco e depois descubro que a estrutura dele não permite que as pessoas usem bem os acessos do prédio. Não conseguem entrar nos apartamentos, as escadas tropecem, que as pessoas achem a sacada pequena demais para poder fazer aquele churrasco que elas tanto queriam. Então precisa ser planejado antes, porque senão depois que o prédio está pronto é muito difícil mudar. Muito difícil você chegar lá, quebrar o prédio e mudar tudo. Por isso que os arquitetos e engenheiros fazem aquelas maquetes. Eles gastam um pouco mais de dinheiro para botar uma pessoa que é especializada nisso para poder fazer e mostrar como que vai ficar o produto final antes de estar pronto. É como se fosse um preview. Mas ainda permite mudanças. É por isso que é a vantagem de você ter um wireframe bem planejado antes da interface para que você possa adiantar problemas que vão surgir depois e corrigi-los antes que a coisa se torne mais difícil de corrigir. Antes que se torne uma bola de neve. O programa que eu vou usar aqui é o Flash. Por que o Flash? Porque é o programa que eu me sinto mais à vontade para trabalhar com design gráfico, para trabalhar com diagramação em geral. Até layouts eu costumo montar no Flash. Mas isso é uma questão pessoal minha. Tem pessoas que gostam mais do Illustrator, tem pessoas que gostam mais do CorelDRAW, tem pessoas que gostam de ir direto no Photoshop. Tanto faz, não importa muito. Agora uma coisa que eu acho importante do Flash para mim e para os wireframes. Que o Flash permite especificar em pixels os tamanhos de uma forma bem próxima do que vai ficar para o navegador real. Então nesse caso, como eu já estou especificando design gráfico enquanto estou fazendo wireframe, vocês vão ver que esse wireframe é um pouco diferente do wireframe normal que eu faço quando eu trabalho com um designer gráfico. Em outros projetos em geral eu sou mais arquiteto de informação. Eu só monto um wireframe dizendo que conteúdos que vai ter na página. Por exemplo, um wireframe meio sujo que eu fiz antes de montar esse aqui na tela é esse aqui que eu fiz no papel. Deixa eu aumentar aqui a tela. Para vocês verem. Eu fiz num papel correndão. Como se fosse um planejamentozinho de leve do que conteúdos que vai ter na home. Então lá você vai ter a... Opa! Você vai ter a logomarca. Você vai ter a navegação aqui. Os pneus de navegação. Vai ter a busca. As chamadas para os podcasts. E aqui a última manchete no meio. Há pedidos. O layout vai ser todo centralizado. Todo mundo pede isso. Fala, não, eu gosto mais de centralizar. Então tá bom. Vamos centralizar a coisa. E aí no canto você tem uma... Uma sessão dos posts que estão sendo discutidos. E no outro canto os links. Últimos links adicionados. Recomendados aí. Que eu tenho navegado nos últimos dias. É interessante que o papel... Por que eu fiz no papel e não direto no PC, né? Porque o papel ele permite uma rápida... Uma rápida prototipagem do que eu vou querer. Eu posso apagar, posso riscar, posso... Não tem problema nenhum. Então é muito rápido para eu montar um... Um airframe desse. Claro que vai ter muitos erros que vão ser corrigidos quando eu for passar para o PC e fazer uma versão mais bonitinha, mais bem explicada, mais bem especificada para um design gráfico futuramente aplicar o design gráfico em cima dessa interface. Como no caso, eu vou ser o designer gráfico nesse projeto também, né? Então, para mim... Enquanto eu estou fazendo o airframe, eu já vou especificar tamanho de fonte, mais ou menos, né? Posicionamento milimétrico, assim... Os pixels já vão estar medidos. Onde vai estar cada... Cada... Cada elemento. Quanto tamanho ele vai ter. Porém, se eu estivesse trabalhando com outro designer gráfico, eu não precisaria ter todo esse nível de detalhismo. Então, notem bem que não é necessário ter todo esse cuidadozinho com alinhamento e tipografia que eu vou ter agora. Mas, o que importa é que vocês vejam que eu estou focando na estrutura de interação, né? Na estrutura de hierarquia de informação da apresentação da página. Mas, vamos lá. Voltemos ao Flash. Então, o Flash, ele me permite que eu possa... Possa trabalhar com airframe de uma forma bem tranquila, porque é meu estilo pessoal. Então, vamos lá. Essa aqui é a página... É a página... É... De uma... De um post em particular nos habilidores. Foi o primeiro airframe que eu fiz já... É... No... 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 Porque é mais importante. A home não é mais importante. No caso dos habilidores, o mais importante é se, na hora de ler o texto, está confortável, está bem organizado, está bonito e está tranquilo para o leitor poder usar e ler, né? Então, por isso é que eu comecei pela página interna. Então, você tem lá a navegação em cima, né? Aqui o título, os textos. Não vou mostrar o resto dos detalhes, porque vai ser uma surpresinha. Mas o fato é que no Flash eu tenho quatro frames, né? O segundo frame, aí, já é uma... Já é uma página de... Uma categoria, né? No caso, arquitetura da informação. É uma... Uma sessão dentro de blog, que é uma sessão geral, né? Então, é... Você tem a categoria maior ainda, a categoria mais ampla, que é a blog. Aí tem lá listado todas as subcategorias. E, finalmente, a home, que é essa que a gente vai fazer agora. Não inteira, né? Eu só vou fazer uma parte só para mostrar para vocês como é que é... O que eu penso enquanto eu estou fazendo um wireframe. É até uma experiência que eu nunca fiz isso. Mas eu vou estar aplicando aquela conhecida técnica de think-a-loud, né? Dos testes de usabilidade que a gente sempre pede para os usuários. E aí, vai lá. O que você está pensando agora? Pô, por que você clicou nesse link? Pô, por que você fez isso? Por que você fez aquilo, né? Então, eu vou estar aplicando em mim mesmo. Eu vou estar pensando alto enquanto eu estou fazendo um wireframe. Para vocês perceberem qual que é o tipo de... Como que é interessante a quantidade de informação que vem em jogo na hora... Que está em jogo na hora de definir se um elemento de interface vai estar aqui ou acolá. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos já especificado naquele papelzão, né? Na home, então, nós temos lá em cima a navegação. Tá? Isso aqui já está claro para vocês. E vamos continuar. A parte do podcast não está feita ainda. Então, eu vou especificar lá a parte de podcast. Tem aqui um textinho rápido para... Olha, agora eu vou falar um pouco mais devagar porque eu vou estar pensando enquanto eu falo, né? Então, vocês não reparem que a coisa vai ficar mais lenta para vocês. Espero que não fique muito chato. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, eu estou fazendo aqui um drop-down para... Vamos lá, o nome de um post, por exemplo. Isso aqui é um drop-down para representar... Para representar o drop-down ali do podcast. Aí, eu preciso de um elementozinho que seja... Não precisa especificar nada demais, não. Só para vocês verem. Esse aqui é o botão do canto aqui, ó. Do drop-down. É mais para ter uma ideia das coisas que vão ter nesse... Nesse wireframe, né? Não precisa ser uma coisa totalmente certinha, né? Então, aqui nós vamos ter um player, né? Bom, tudo bem. Vamos lá. Vamos fazer um triângulo que eu acho que vai fazer falta. É isso que eu gosto do Flash. Eu me sinto muito à vontade para trabalhar com ele. Vocês vão olhar isso e vão falar... Meu Deus! Que que é isso? Não, isso aqui é o jeito Kirk de fazer Flash. O jeito bagunçado. Tudo bem. Vocês não vão fazer isso em casa, né? Crianças. Crianças. Isso aqui é o player do podcast. Ele é feito em Flash. É um player em Flash. Bem doidão. O legal é que eu... Por que que eu usei um drop-down aqui, né? E não usei outro tipo de widget, né? No caso, para essa parte do podcast. É porque essa área aqui, ela é em HTML. Mas por que que eu quis que fosse em HTML? Porque eu não fiz tudo em Flash. Porque o Flash, ele não fica transparente em todos os navegadores, né? Então, ao invés de eu fazer uma página inteira em Flash, o que eu não preciso e não quero, né? Então, para poder ter várias escolhas, imagine quando abrir esse drop-down, né? Vem, sei lá, dez opções aqui, né? Então, vai estar cobrindo o HTML, se for um Flash inteiro? Não. Não quero isso. Então, por isso eu botei... Eu defini que esse drop-down seria em HTML mesmo. E ele passa ali um código em JavaScript para o play em Flash tocar o MP3 correto. Então, você tem lá o playerzinho. Bem simples. Vamos fazer o botão de pausa aqui. Só para vocês não dizerem que está muito feio o negócio. Nossa, que tosqueira. Mas tudo bem. Acho que vocês entenderam que isso aqui é um player. Não entenderam? Não, tudo bem. Então, pare de mexer o saco. Mas tudo bem, vamos continuar. Então, nós temos o Leia Mais também, que é um botãozinho para você poder ir para o texto, onde original, com as explicações aí do podcast, quais são os assuntos que foram tratados, quem são as pessoas, links e assuntos posteriores ao ver o podcast. É importante que... Eu já vou marcar aqui que essa área no podcast vai ter uma diagramação com um fundo diferente, né? Por isso eu coloquei esse quadrado atrás aí. Agora o player sumiu. Mas tudo bem, eu faço ele voltar. Não tem problema, não. Existem formas mais rápidas de fazer isso em outros programas. Eu sei disso. Mas eu estou acostumado com Flash, viciado, não adianta. Não vou mudar. Tudo bem, eu sei que é uma porcaria, mas tudo bem. Vamos continuar. Olha só que legal. Eu pensei... Por que as pessoas veem os habilidores na home? O que elas esperam da home? Primeira coisa é ver o que há de novo nos habilidores. O que há de novo. Não é ter uma introdução em Flash, não é ler um artigo na home, não. Na home as pessoas querem ver o que há de novo. Então, eu já estou deixando claro que eu vou orientar a home para isso. Então, eu já vou colocar bem grande um chamado ao usuário. O que você quer ver hoje? O que você quer ver de novo? Já para mostrar que a coisa aqui é sempre bem atualizada, né? Que tem bastante coisa no blog, sempre atualizando. Sempre vai ter coisa todos os dias, né? Então, aqui já no meio, já estou chamando para o que vai ter de conteúdo aí de novo no blog. Já estou dizendo isso de uma forma mais indireta. E uma forma que crie um certo aproximamento com as pessoas, né? É diferente de eu colocar aqui, ó. Muito diferente de eu escrever aqui, últimos. Dã. Dã, dã, dã. Que chato. Ou então, novidades. Dã. Mas tudo bem. O que você quer hoje é legal. O que você quer ver hoje, eu estou achando legal. Tudo bem. Se vocês não acharem, depois vocês critiquem. Está aberto ainda para mudanças. Por isso é interessante, né? Imagina se eu tivesse diagramado todo esse, o que você quer ver hoje lá no Photoshop, feito, aplicado 500 mil efeitos, já para ficar o negócio todo bonitão, né? Cheio de efeito especial. E depois vocês disseram, pô, eu acho que eu não gostei desse texto, quero uma outra coisa aí. Realmente seria mais difícil de mudar. Vamos habilitar aqui no Flash as guias. Para vocês entenderem, ó. Só para vocês se situarem. Essa guia aqui fecha o limite para o layout na esquerda e essa na direita. É o limite para o layout que funcione no 800x600, que é a resolução que, infelizmente, muitas pessoas ainda acessam o meu blog usando essa resolução limitada. Então, eu tenho que projetar, pensar nessas pessoas também. Então, vamos lá. Aqui nesse canto vai ter as discussões. E, obviamente, que eu vou colocar em uma fonte menor, para que já fique demarcado que é um subtítulo, né? Que ele está... que é um subtítulo que está subordinado ao título que você quer ver hoje. Ou seja, é uma novidade. Então, você tem as discussões no canto. Aí no meio eu vou ter... Esse aqui está desaneado, né? Vou ter o... Vou ter o destaque, que vai ser como se fosse a manchete de um jornal. Mas como eu não... Isso aqui não é um jornal, é um blog, né? Então, você tem aí um título. Só que o título tem que ser um pouco maior do que o próprio título da sessão, né? Porque o título deve chamar mais atenção do que o título da sessão. Isso aqui não deve ser... não precisa ser lido pelo usuário, né? Isso aqui é só para tirar dúvida. Se o usuário quiser ver o... não, o que é isso aqui que tem no meio, né? Para se situar no layout, né? Eu coloco esse... 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 é... rótulozinho destaque aqui, para ele estar fazendo contraposição com esse rótulo aqui, que é o discussões. Ah, e no último canto tem o links indicados. O destaque é um... é o último post. Por exemplo, perfil semiótico 3, arrevanche. Não, 4. 3 já foi. Então, perfil semiótico 4, arrevanche. Quando o webdesigner vai se... vai se... vai a desforra com os usuários que ficam falando besteira nas pesquisas. Não, estou brincando. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o... Sempre eu tenho antes de começar um... antes de começar um post, de mostrar uma foto, eu coloco uma espécie de uma legenda em texto. Por exemplo, seria uma descrição, né? do que que vai ter no conteúdo. Webdesigner, maluco, se vinga, de usuários, birrões e mimados. Digamos que eu tenha ficado chateado com o resultado do perfil semiótico. Aí, eu quero especificar aqui que vai ter uma imagem, né? Eu não preciso ir lá e pegar e fazer uma... colocar uma imagem no arrevanche. Eu posso botar um quadradão, né? Um quadradão cinza. Olha, isso aqui é uma imagem. Ela vai ter 300 pixels por 250. É o tamanho padrão que eu uso nessa área. Então, eu quero alinhar os outros alimentos também com essa borda de 300 pixels. Para uma coisa ficar bonitinha. Olha aí, já deu uma mudança. Tudo bem, não precisa ficar bem alinhado. Depois eu faço isso bem certinho. Vamos lá colocar as discussões aqui. Seriam os links que estão sendo discutidos. E-fio semiótico 2. Expectativas emocionais. Digamos que muitas pessoas tenham comentado esse post. Essa lista aqui, ela vai ser organizada pelos... O critério dessa lista, os últimos posts que estão recebendo comentários, né? Para o pessoal ficar atento no que o pessoal está discutindo e quem gosta disso entrar para ver isso. Então, aqui é importante eu frisar isso. Mostrar para o usuário que aqui nós estamos tratando de comentários. Quando eu falo discussões, não estou falando da minha própria discussão. Estou falando das discussões entre os usuários. Entre os leitores do blog. Então, eu posso colocar uma indicação de número de comentários aqui. Um 3, por exemplo. Só que o que é esse 3 aí o usuário vai pensar? Então, vamos fazer um íconezinho também. Um íconezinho de... Sei lá, de um balãozinho. Um ícone que represente comentário, né? Então, eu vou botar esse número 3 aqui. Só bem pequenininho para a pessoa perceber. Porque, ó, nós estamos tratando de comentários. Esse aqui tem 3 comentários. Já esse aqui tem 2, né? Esse aqui tem 2. Não, 22? Não. 2. E esse aqui tem... Sei lá. 48. Qual que tem 48? Adobe compra Macromídia. Compra Macromídia. Isso aí é uma coisa que as pessoas gostam de ler no blog e acessam. Se eu falo sobre gestalt, se eu falo sobre psicologia cognitiva, ninguém se interessa, mas sobre os rumores dos softwares, na tecnologia, o pessoal cai em cima. É brincadeira como as pessoas ainda são viciadas em tecnologia. Mas tudo bem, é o mal da nossa profissão. Então, aqui já está especificado essa área aqui das discussões, né? O ideal seria que, nesse caso, por que eu não organizo essa lista de discussão por ordem de quantidade de comentários? Porque isso aqui ficaria estático. Os posts de Adobe compra Macromídia, a experiência de usar o Empalme lá, ficaria no topo o resto da vida, né? E os novos posts que estão sendo discutidos, novas discussões, coisas diferentes, ficaria tudo escondido e ninguém poderia mais ver. Então, por isso, eu estou organizando dessa forma. Além do que, o MoveableType também, que é o software de gerenciador de conteúdo que eu uso, não permitiria que eu fizesse esse tipo de organização por quantidade de comentários, né? Porque ele é um software de gerenciador de conteúdo limitado. Então, vamos lá. A seção do links recomendados não tem segredo, não. Então, você tem lá um link, por exemplo, useit.com A casa do velho Nielsen Artigos contraditórios sobre usabilidade publicados antes mesmo de você nascer. Como não é link, né? Eu estou especificando aqui tudo que é link em negrito, tá? Mas poderia estar usando uma cor... Ah, eu nisso ia adorar, né? Se visse isso, usando um azulzinho aí. Como o flash não tem sublinhado, né? Isso me faz uma falta na hora de construir esses wireframes. Então, eu não posso botar sublinhado. Mas é basicamente isso. Então, eu posso repetir os elementos aqui. Não precisa ficar colocando elementos diferentes, porque essa parte de links recomendados não tem segredo algum. Ah, tem um porém, né? Aqui vocês já viram que ficou... A largura de texto ficou... A coluna de texto ficou muito curta, né? Aqui tem pouco espaço para leitura, então fica uma leitura complicada, porque o ideal é que o texto esteja de 40 caracteres, né? Até 60, 70, dizem os especialistas aí nessa área de cognição. Mas o que eu tenho sentido é que entre 40 e 60 está legal. Então, aqui eu vou diminuir a fonte para poder melhorar essa... Essa largura da coluna de texto. Acho que fonte 12... É, está legal. Não, se não tiver, também eu boto 10, mas tudo bem. Cai 12 mesmo, por enquanto. Esse tipo de decisão é feita pelo designer gráfico, né? Isso não é coisa de arquiteto de informação, não. Eu estou definido aqui porque eu já disse, eu vou ser o designer gráfico dessa coisa aqui também. Então, depois eu vou ter que lidar com isso. Mais a fundo. E abaixo dos destaques aí eu quero colocar uma sessão de os outros links. Ah, uma coisa interessante que eu não citei aqui. É uma ideiazinha legal que eu já tinha visto em alguns sites que quando você, por exemplo, tem uma lista de links, você clica nesse link, o link muda de cor, né? Vocês já viram isso? Essa ideia foi fantástica de mudar de cor o link depois que você clica. Pô, isso aí foi inventado desde o começo dos primeiros navegadores, né? E o pessoal não utiliza isso. O pessoal não percebe como essa ferramenta é importante. É uma forma de personalização da interface e ninguém aproveita. Olha só como é que funciona o Usabilidoido hoje. Se você entra na primeira página, você tem lá a manchete, né? O destaque, né? Se você clica nela, significa que você já leu e que aquilo ali já tomou conhecimento daquela informação. Você não precisa mais ver ela de novo na home. Não precisa que ela te chame mais atenção pra ela. Então, o que eu faço? Eu escondo a imagem, né? Só mostro esse texto aqui. É como se aparecesse aqui só a imagem. E o resto do texto sobe pra cima, né? E ocupa aqui o espaço em branco. Como que eu faço isso? Ah, é usando esse recurso do navegador. O CSS, né? Que é o Cascade Style Sheets. Aquele negócio que o pessoal Web Standards e Tablez adora, né? Que eu também faço parte desse grupo. Então, tem lá um atributo lá que você coloca visited. Você especifica todo o link que estiver visitado, né? Visited. Ele pode estar escondido, né? Display none. Aí o link não é mostrado se ele já tivesse sido visitado. Aí o que eu fiz? Ah, então você tem lá o... Vou até escrever o código aqui pra vocês verem mais ou menos como é que é. Destaque a visited. Então, lá você tem lá o destaque, que seria essa caixinha aqui. O link dentro visitado, ele não vai mostrar. Aí o que acontece? Some tudo. Se o link ocupa toda essa área aqui do destaque, né? É o que eu faço. Eu coloco toda essa área de destaque em um link só. Então, você clica em qualquer área e você vai pra essa mesma página. Então, se ele já tivesse visitado, esconde. Agora, olha só a diferença. Como eu só quero a imagem, é simplesmente só coloco aqui, ó. Image. Pronto. Agora só esconde a imagem. Legal? Quem não anjo muito de CSS, recomendo dar uma estudada nisso, porque é bem legal. E esse tipo de coisa... É por isso que eu digo que o webdesigner tem que dominar CSS. É fácil. E tem esse tipo de decisão que se você deixar na mão de um programador, dificilmente ele vai ter uma ideia de fazer um negócio desse, porque o foco dele é no código eficiente. Na programação estruturada, programação orientada a objetos, ele não está muito preocupado com o usuário, porque não é o dom dele, não é o métier dele. Claro que existem alguns programadores que se preocupam com isso. Conheço alguns. Porém, o ideal é que o designer, que é quem realmente vai conversar com o usuário pela interface, esse cara tem que saber todos esses recursos, que às vezes o cara não sabe porque ele nunca... porque ele tem um horror a código. Não, CSS é super fácil, é bem fácil de aprender. É como se fosse uma linguagem estrangeira, bem simplificada, assim que você aprende. Não tem, não é nada de outro mundo, não. Mas voltando à nossa questão, então você depois dessa listagem dos destaques, você vai ter aí uma listagem de todas as últimas... os outros posts que saíram, que não... antes desse destaque, né? Então você tem aí... vamos ver... Jennifer Lopes... Nua... De graça... Vídeos da... Não, não, peraí, isso aqui não. Isso aqui não. Estratégia de otimização para o Google, não. Flash de alto impacto. Aquela entrevista que eu fiz com o meu amigo da Life Motion. Ou então... Usabilidoido... Se torna... Blog... Um blog decente. Aí você tem lá... Eu sempre coloco... Como eu criei já um monte de ícones para identificar cada um dos assuntos que são tratados no blog, né? Então eu vou aproveitar isso nessa interface como uma forma de decoração. É mais decorativo que eu estou usando os ícones aqui. Eu sei que muitas pessoas nem percebem esses ícones e se elas não estão percebendo, significa que não está atrapalhando. Eu fiz uma pesquisa... Há alguns meses atrás... E perguntei, né? Vocês perceberam esses ícones? Muita gente disse... Não, não percebi. Outros disseram... Ah, eu percebi e está me ajudando... A perceber que... Ah, essa flecha de alto impacto faz parte da categoria... Propaganda, né? Daí tem um íconezinho lá de um fogo queimando que representa a propaganda. Aí para Usabilidoido... Se torna um blog decente seria a categoria Recursivas. Então teria um íconezinho para representar essa categoria. Então vai lá. Vou ter algumas opções... De vários posts, né? E no final... No final eu vou colocar uma chamada... Sei lá... Listar 5, 6, 7, 8, 9, 10 posts... Não sei quantos... Isso vai depender do design gráfico, né? Se eu colocar muito post agora... Pode ser que depois... Fique muito bagunçado por causa da tipografia... E a página fique muito grande... Eu não vou definir isso com certeza agora no LFrame... Mas depois eu vou ver isso. Então finalmente... Ao final de uma lista... É importante que a pessoa termine de ler... Ah, pera aí... Cadê o post que eu estou procurando... Nessa lista de últimos posts? Não está aqui... É um post anterior... Eu quero ver mais posts, né? Então eu já estou pensando... Que o usuário ao terminar de ler essa lista... Ele pode querer mais... Então o que eu faço... É... Arquivos, né? Aí eu vou chamar já... O cara para os arquivos do blog lá... Por exemplo... Junho de 2005... O arquivo cronológico... Arquivo cronológico... E... Só que tem gente... Ah, pô... Mas eu não me lembro em que mês... Que você divulgou aquele... Aquele post, né? Então vai lá... É... Coloco também o arquivo... Por categoria... Arquitetura da informação... Seria uma categoria do blog... É... Estética seria outra... E assim por diante... Então estamos aí... O que eu tinha no papel aqui... É... Está colocado... É... Só para vocês... É... Verem mais ou menos... Como é que eu trabalho fazendo... E... E... Se eu tivesse... Como eu estava dizendo para vocês... Se eu tivesse... Trabalhando com... Um designer gráfico... Eu não ia precisar... É... Ficar mexendo... Movendo esses elementos na tela... Para colocar um posicionamento preciso... Não... Eu só entregava... Todos os elementos que vai conter na página... E explicaria... E explicaria muito bem a ele... Olha... Você como designer gráfico... Tem a liberdade... Para... Colocar esses elementos... Onde você achar melhor... Onde combinar melhor... De acordo com o seu design gráfico... Então fique livre para... É... Trabalhar em cima disso... Para melhorar isso... Tá? Então essa... É... É... Esse que é... É... A forma como eu vou continuar aqui trabalhando... O Airframe... Entrando em mais detalhes... Eu acho que... Para vocês já ficou uma visão geral... De como funciona o processo... Espero que tenha sido... Uma experiência interessante... É... Conhecer a estrutura das interfaces... Para... Para a web... É... je... Obrigado.